Eu estou acompanhando esses dois dias, conhecendo escritórios arquitetos, acompanhando, andando pela cidade. A gente vê como é uma necessidade feita para as pessoas. Eles têm um questionamento e perguntar a necessidade de cada pessoa, de cada ambiente, de cada bairro. Isso é uma coisa muito produtiva para a gente que quer introduzir o turismo nas pequenas cidades do Ceará. Saber o que é que elas querem o turismo de cidades, o que é que nós podemos fazer para melhorar a vida delas. O pensamento de uma promoção conjunta, fazer Fortaleza de Centro, Porta de Enteada com Florianópolis. Ainda é muito incipiente, muito de pensamento ainda, mas é uma coisa que eu acho que é fácil se a gente lutar para implantar. É muito importante a presença do Ceará aqui nesta missão, onde nós estamos buscando, sem dúvida, trazer mais turistas para o Brasil, mas também trazer a experiência da organização das cidades aqui na Dinamarca, em especial em Copenhague, para a humanização das nossas cidades. Porque aqui se colocou um cidadão em primeiro lugar, um cidadão turista e um cidadão local. A cidade aqui está organizada para as pessoas, mas a cidade não era rica no passado, ela passou a ser rica também porque fez um projeto de desenvolvimento, captando empresas, captando negócios e muito turismo, tem muita qualidade de vida. Hoje 55% das pessoas que moram aqui andam de bicicleta. É uma meta que eles conquistaram no longo prazo, tem muitas coisas que eles conquistaram no longo prazo. Nós não vamos conseguir fazer tudo no longo prazo, mas nós temos que fazer uma coisa já, mudar a direção. Mudar a direção significa ter a humildade de aprender as pessoas com aqueles que já sabem fazer, fazem bem feito. É isso que o Ceará e outros estados vieram fazer aqui, o Ceará em especial, que é um grande estado turístico do Brasil.